Olá pessoal que acompanham o nosso canal, Paz do Senhor a todos. Meu nome é Daniel Nascimento. Eu não sou muito de fazer vídeos aparecendo, mostrando o rosto assim, mas é uma ocasião especial, estamos chegando ao fim de 2017. Eu gostaria de agradecer, primeiramente a Deus e segundo a vocês que têm nos acompanhado. Estão sempre ali curtindo nossos vídeos, comentando. São 5 anos já, desde 2012 quando começamos. E esse ano, devido ao trabalho, a gente deixou o canal de tempo em segundo plano, mas, se Deus quiser, em 2018 estaremos sendo mais frequentes. Eu queria pedir a colaboração de vocês aí, como sempre estão fazendo, né? Deixem lá um comentário pedindo as músicas, que eu vou procurar atender, na medida do possível. Vou estar sempre publicando um vídeo e o comentário, com o maior número de curtidas, a gente vai procurar atender, né? É bem verdade que não dá pra atender todo mundo. Eu já cheguei a contabilizar aqui. São em torno de 50, 60 buscas que o pessoal pede, eu vou lá colocando, mas, infelizmente, não conseguimos dar conta. Então, pedimos a vocês que a partir do próximo, aquele que tiver mais curtidas, a gente vai procurar atender na próxima publicação. Então, ok, pessoal? Obrigado. Deus abençoe vocês.